Oi! Oi! Entra aí. Nossa, a gente até perdeu a prática, né Mi? Não, não perdemos, vai. Só um pouquinho, mas a gente recupera rápido. A gente tá morrendo de saudade dos vídeos que a gente fazia pra vocês. O nosso último foi o ano passado, olha que absurdo. A gente tá muito ruim, Michelle. Não, muito. Mas tudo bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo super especial, vai ter o barilho de carnaval da Vogue, a gente vai fazer um passo a passo de make e de cabelo. Qual que é a sua vontade de make de hoje, Lê? Eu já peguei uma referência que tá com a Nádia já. Ó, qual que é? É essa. Esse olho esfumaçado. Esse olho mais escuro que eu nunca faço na vida, né? É verdade, você sempre gosta do delineador, né? Delineador. Então hoje eu vou fazer um olho diferente. E a Lele vai tá wild hoje, gente. Wild! E você? Então, eu gostei da ideia da Lele, mas eu não queria ser copiona, né Lele? A gente pode copiar. Mas a gente tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, Regine, queridíssima maquiadora aqui do Pro. Um amor, talentosérrima. E Nádia, talentosérrima. A mulher do rímel. Adoro. Elas fazem olhos incríveis. Então, o que a gente combinou? Que a gente vai fazer dois tipos de olho esfumaçado preto. Pra vocês verem aí, né, se você gosta de uma coisa mais wild, uma coisa mais... Chique. Chique, enfim. Elas vão inventar. A gente vai deixar na mão delas, porque é sempre bom, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro iluminar o olho da Lele. Uma sombrinha... Pode ser dourada. Eu gosto desse dourado que eu tô usando, que é um dourado mais rosê. Eu tô aplicando um marrom mais quente na Lele, antes de passar o preto, porque o preto ele costuma puxar meio pra um acinzentado. Então, eu não gosto. Eu sempre passo um marrom quente antes, mesmo porque eu não gosto de todo preto aqui, aí a gente passa um marrom por cima e fica mais incrível. O que que é isso, Nath? Essa é uma sombra da Criolan, que eu amo, que você pode usar como delineador e como sombra. Então, só que você só consegue usar molhadinha. Entendi. E ela fica um preto incrível. E é bom que não fica esfarelando. Entendi. Eu começo aplicando bem aqui perto da raizinha dos cílios, se eu estiver fazendo um delineador. Aí eu não posso esperar secar muito. E já vai esfumando. E já vai esfumando. E qual que é o melhor pincel pra esfumar? Ah, vários. Esse aqui, por exemplo, eu gosto de aplicar o preto com ele, dar uma esfumada, só que depois eu gosto de usar um mais gordinho. Tá. Pra poder não ficar marcado, entendeu? Entendi. Então eu uso mais ou menos esses dois pincéis. Uma maneirinha boa de aplicar o rímel é quando você dá aquela tremidinha na mão. A pessoa não compra um rímel que treme, ela treme a mão. Agora com a mesma sombrinha que eu iluminei aqui, todo o olhar eu vou, todo o olho, eu vou iluminar aqui em cima. Vou colocar uns cílios na lelê, pra não ficar too much, que esse aqui eu tenho certeza que ela já tá achando um pouquinho demais. Vou colocar só da metadinha. Vou colocar só da metadinha pra fora, só pra dar um glam. Agora eu vou passar um blush bem bronze, ele é mais marronzinho mesmo, porque o que acontece, com o pincel chanfrado assim, mais fininho, pra poder marcar o rosto. Veja que eu não passo mais a maçã, eu passo abaixo, ó. E o que acontece, vem aqui nas têmporas, pra ficar tudo mais igual, aqui na testa. O que que acontece, isso mata mais o rosto, dá um up e dá uma afinadinha. Ai que lindo. Eu amo. Eu amo. E finalizando, um iluminador, toda mulher precisa. É o famoso Czinho, tem um C aqui, você faz o formato de um C, ó. Praticamente um Czinho, ó, tá vendo? Iluminou. Tá iluminada, gente.